O amor é um tiro no alvo além da missão Capaz da vida mais linda no olho de um furacão Sabia que o desejo é um fio, cheio, cheio de eletricidade Como um animal no cio, indiferente a felicidade O homem que sabia demais, não sabia, não sabia Eu queria ser, eu queria voltar atrás, mas sabia mais Eu queria saber, sabia mais e mais e mais e mais Mais e mais e mais Ele sabia que sua paixão demonstrava na velha moral Como feitiço absurdo, muito além do bem, do mal, do bem, do mal Continuava sempre sozinho, procurando entender a razão Que lhe tornava um ser tão sabido Mas não, não, não lhe explicava a solidão O homem que sabia demais, não sabia, não sabia esquecer Nem voltar atrás, não sabia mais, muito mais do que podia saber O homem que sabia demais, não sabia, não sabia esquecer Nem voltar atrás, não sabia mais, muito mais do que, do que podia saber Sabia mais, e 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 mais eu Ele sabia que o amor não tinha No alvaro da visão Capaz da miragem mais linda No olho de um furacão Sabia que o desejo é um rio Cheio, cheio de eletricidade Como o animal nocio Me divertia felicidade Como um homem que sabia demais Não sabia, não sabia esquecer Nem voltar atrás Não sabia mais, muito mais Desquanto já podia saber Como um homem que sabia demais Não sabia, não sabia esquecer Não voltar atrás Desquanto já podia saber Sabia mais e mais e mais Mais e mais Simbora no caralho, São Paulo A serviço é que é de meia, o serviço é meia quadra A serviço é que é meia quadra, é o serviço é meia quadra É de pitanga, cajueira, um cara a boca acompanhando Onde briga e da torrada, continua carinho Tererê, tererê, caralho, dá Nunca me dançar, calando, sem o saco balançar Tererê, tererê, caralho, dá Nunca me dançar, calando, sem o saco balançar Ô menina da sete saia, sete saia, me iluda Debaixo da sete saia, tem um bicho, um cabelo Voltado pra cair, pica na baioneta Nunca me dançar, bonita, com o cabelo no joelho Nunca me dançar, calando, sem o saco balançar